É marcha da maconha, então acende e passa Eu vou matando esse cara que é kamikaze É tipo lombra, tá na onde, então acende e passa Eu te mantei cabelo hoje, não passa de fase E o que eu faço é já incrível e não passa de prazes Um ponto na sua vida farsa, não passam de prazes E é por isso meu mano já tá chapado E essa lombra que eu tive, não passa de um baseado Ainda bem que eu tô chapado, é pra isso que eu vim Por isso que o fim está ali, eu chego do início ao fim É que a tua rima não estranha, fumei tanto do verdinho Que fiquei com a voz estranha E você tem referência sobre o que eu fumo Por isso que do rap eu sou professor, ser aluno Até porque, sabe que só que é o sangue Você veio pra ser prestado, eu vim pra ser skunk É pra andar devagar, é pra andar em passinho De galera, de todo mundo andando junto E aí galera, aqui é a Caroline Apple, jornalista E eu tô aqui na Marcha da Maconha de Curitiba Junto com a Braga Veta pra saber Qual é a opinião desse bando de maconheiros aqui Sobre as eleições municipais que estão batendo na nossa vida Eu acho que o principal, assim, é o candidato que esteja focado nesse processo Que é a legalização, a questão da repressão também Não procurar qualquer candidato que esteja ganhando pagar esse voto Comprar esse voto, mas que esteja realmente alinhado a essa causa A gente tá lutando aí pelos nossos direitos Por mais que a gente comece pequeno Não é simplesmente pelo direito de fumar É pelo direito de se tratar Tem os remédios aí Tem muitas outras questões Começa pequenininho, mas se você for olhar todos os casos Fica muito grande, né? E é por isso que a gente tá lutando Não é só pela gente, pelo direito de fumar E sim pelas pessoas que precisam Medicinal e qualquer outra coisa As pessoas precisam abrir a cabeça diante disso A gente tem muitas drogas que vende aí no mercado Que a gente, todo mundo usa E é tão mais prejudicial A gente precisa estar lá e investigar bem quem que a gente vai votar Se eles são conscientes, porque a gente acredita de princípios A gente tem que saber quem que são os vereadores, os políticos Que estão preocupados com essa causa Então tem que ser candidatos que realmente vão lutar por isso E você acredite que vão fazer alguma coisa Essa faixa aqui, galera Ficou 10 anos com a gente com essa marcha Pedindo pra julgar o processo Que foi julgado esse ano No STF E felizmente o STF reconheceu Que a gente tinha razão E que tem fuma maconha Não é criminoso Mais do que isso, moçada O STF reconheceu Que criminalizar o usuário Vai contra a Constituição Sabe o que significa isso? O que a gente ganhou no STF esse ano Não é suficiente A gente não quer só não ser preso A gente quer exercer direitos A gente quer exercer direito A plantar o nosso remédio A cultivar aquilo que a gente usa Nas nossas casas Nas nossas associações E também nos espaços públicos Nas farmácias vivas e no SUS Então pessoal Hoje nós vamos destruir essa faixa aqui Nós vamos rasgar ela em mil pedacinhos Quem quiser levar um pedaço pra casa Pode levar de lembrança Porque isso aqui é a prova De que a nossa luta E de que a nossa marcha Conquista direito sim E nós vamos continuar Marchando e ganhando Até legalizar Valeu, valeu, valeu Quero que Шul desse? Fude aqui ó Fude aqui ó É Roto com o Denys aqui que tem uma história bem particular Denyys A eleições o que significa pra vocês Está aqui na marcha da maconha Que é um evento político Prazer, sou o Deus, tenho 25 e não tenho título ainda, tá ligado? Por uma escolha minha, por não fazer, porque, cara, sei lá, ninguém me representa no atual, né, atual cenário dos caras aqui, então, acredito que o meu voto não vale a pena e nem a multa, tá ligado? Tipo, de não votar ali, pá, e não estar no sistema também deles, tá ligado? Eu tô aqui com a Stephanie, que é a nossa enfermeira canábica, e ela também sabe a importância do voto verde, e ela vai explicar um pouco. Todo mundo precisa criar essa consciência de que o voto precisa ser a favor da nossa pauta, da pauta da vida. É uma pauta extremamente importante pra que as pessoas criem essa consciência que a planta só faz o bem, sempre fez o bem. E qual que é a sua dica pros nossos colegas, amigos e companheiros maconheiros? Vote verde. Bora apertar aquele verde lá, que é esse o principal. Todo uso é terapêutico, vote verde na sua cidade. Gente, pesquisem quem é na sua cidade que leve essa pauta para sempre. Pra gente aprender e ter... não aprender, mas ter mais portas abertas pra gente continuar aí a nossa luta, né? Porque ser mulher é lutar todo dia. E essa foi a marcha da maconha de Curitiba junto com o Abra Gaveta. E você que é maconheiro, maconheira, e principalmente você que não é maconheiro, vote verde. Essa é a ruta de todos nós. É sustentabilidade, é acesso, é muita coisa, gente. Não é só pra nós. Aperte o verde e confirma!